Eita Cusão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Bandal Stars. Confere aí, clã! Eita Cusão! Agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas, além de participar de grupos do WhatsApp, do TS, Facebook... Qualquer valor é muito importante, então valeu, Cusão! Fala aí, pessoal! Beleza? Que a gente com mais um vídeo pra vocês! Nada mais se vocês estão no Ponte Blank, cara! Mais um vídeo de Ponte Blank! E dessa vez aqui estamos continuando aquela série bem antiga, cara, que é mapas esquecidos, galera! Mapas que a galera quase não joga ultimamente, cara, e um desses é o Up Town, cara! Um mapa muito jogado, modo Snipe, que hoje em dia a galera só quer saber de Burgen Howl e mais o quê? Burgen Howl, só Burgen Howl, Burgen Howl, Burgen Howl, Burgen Howl, Burgen Howl, Burgen Howl... E um Mistation, raramente, modo Snipe. Então vamos jogar aqui um Up Down, modo Snipe aqui, mapas esquecidos da série... E vamo que vamo, cara, e dá gol aí, clã! Gol, 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 mano! Dá gol aí, galera! Gol, gol, gol! Gol, gol, vamo que vamo, cacaraiô! Vamo que vamo, cacaraiô! Lembrando, galera, já pra você deixar o seu like no vídeo, que ajuda pra caramba o seu like, fortalece pra caramba o canal! E se você quiser ajudar mais ainda, você pode ser um apoiador do canal e apoiar o canal e ter várias recompensas aí pra você, mano! E vamo que vamo, cacaraiô! Vamo, cacaraiô! Moda Snipe, Up Down, cara, esse... Nossa, mano, faz muito, mais muito, mais muito tempo que eu não jogo esse mapa, mano! Mas eu acho que o mapa é bom, cara! Esse mapa é um mapa muito bom pra Snipe, mano! Pelo menos eu acho que tem um bonde, ó! O bonde passou as novinha... Ó o cara ali! O bonde passou as novinha... Ó o gordão aqui! Olha isso, eu já é um gordão! Fui tecado! Vamo lá! Vou de Miniax, mano! Miniax também é o Peppa Dark Shot, né, mano? Ah, arrombado, mano! Olha o que foi que o cara fez, mano! O cara explodiu o carro, mano! Eu nem tava ligado, nem lembrava disso, mano! O bonde passou... Ó, tem um cara de armapelona aqui, hein! Já tem um viadão aqui, morre na faca, ó! Deixa de ser viadão! Sim, que tô brincando! Pega aí, nigga! Pega aí! Eu mato você, moleque, mano! Porque eu sou o Zika, moleque! Eu e o Josh é... Baile de favela... E a marconha... Ah, mano! Como... Mano, eu acerto os tiros mais difíceis! E os tiros mais fáceis eu não acerto, velho! Por que eu tenho essa doença? Ó um barril ali! Vamos parar aquele barril, vamos ver se ele mata alguém! Pesta lá! Meu gato tá miando aqui! Ah, gato! Ei! O gato tá miando aqui que nem louco, não sei porquê! Você tá loucão, é, gato? Você tá loucão, é, gato? Cadê os caras? Cadê os caras, nigga? Vamos lá! 5 barra 3! Vamos tentar ficar um freguesinho bom! O cara aqui no bonde, mano! Como assim? Como assim? Como assim o tiro não pegou? O cara... Peraí, gente! Não sai do bonde, não, moleque! Tiro no cu! Tiro no cu! Tiro no cu! Nunca falha! O bonde passou! As 9! Ah, mano! Morri pelo bonde, velho! Ai, carai! Como assim, mano? Tá dando umas travadinho o jogo, velho! É só no meu computador aí? O ano de vocês também, clã! Tá dando uma lagadinha meio tensa, mano! Ó, tem um caralho já, ó! Vamos tacar uma smoke aqui pra atordoar o cara, ó! Peraí, vamos recarregar aqui nossa Sheetec Que a gente vai fazer o Ush boladão! Olha como é que vai o Ush boladão, ó! Pegou uma aqui, ó! Olha como é o Ush boladão! Ah, mano! Vamo lá, vamo lá! Vamo jogar focado, moleque! Focado! Foco no objetivo, mano! O cara já morreu pro bonde ele também! Cadê os caras, mano? Os caras ficam meio que num... Num campos maroto aqui, ó! Ah, mano! Agora eu não consigo matar ninguém, velho! Fete barracenho! Vamo lá, mano! Ó, os caras ficam meio camusculados, mano! Cê é louro, hein! P90! Vamo lá! Opa! Tem um cara aqui, já! Vamo ver quem é mais rápido! Na faca, não! Na faca, não! Ê! É o quê? Pega o Mini Axe nas costas! Nossa! Mini Axe na nuca, cuzão! Pra aprender a respeitar a polícia, né, mano! Cê não tá respeitando a polícia, ó! Não, né, mano! O cara falou! Beleza, Diocha! Beleza, mano! Ó, o cara no... Tequei! Ó, o cara no pixel ali, ó! No pixel do ondivoss! Vai ser assim, o cara falou! Beleza, mano! Tá aqui o Mini Axe nas costas do cara! Ele não gostou, mano! Dê os caras, Berg! Mais um aqui, ó! Pegamos mais um aqui! Ah, velho! Ó, o cara pelou agora de rombado do caralho! Com essa arma do capeta! Vamos em 11 barra 7! Vamos pegar bem bosta nesse mapinha bem bosta! Mapa bosta não, cara! Mapa é mais ou menos, né? Ó, o cara rombado aqui, ó! Pega aí, rombado! Mere sua cabeça! Rombado do caralho! Com essa minha... Ah, tecou, mano! Para, velho! A minha regra é o seguinte! Tecou, pode matar na faca, hein! Ah, o cara matou primeiro! Vamos lá! A regra é clara! Tecou, vale faca, hein! Tem alguém aqui atirando, hein! Tem alguém aqui, mano! Tô com um de HP, velho! O cara vai pegar arma! Pegou a cheiteia que faleceu! Mais uma limpa! Ó, você consegue dar o psixote! Fiquei um! Ah, mano! O cara tá com a mata passarinho, velho! Nossa, tô com uma visão meio... Tô com um bom reflexo hoje, velho! A mira não tá per... A mira não tá certeira! Então... A mira não tá certeira! Então adianta assistir! Ah! Olha o foda anal também tá no meu time aí de novo, cara! Consigo entrar na sala! Galera, tô lembrando um cara que eu tô jogando aqui com a galera do Facebook! Se você não me segue no Facebook, cara, segue lá e marca a opção receber notificações que você vai receber notificações toda vez que eu entrar numa sala... Toda vez que eu entrar numa sala não, cara! Toda vez que eu postar alguma coisa relacionada ao jogo ou então alguma coisa, cara! Você vai ficar sabendo primeiramente que todo mundo... O cara já passou... O cara escapou do meu tiro, mano! Arrombado! O cara se vingou da facada, mano! Arrombado, mano! Pegamos mais um! Cara, não sei como que eu consigo ver esse riga, mano! O cara fica meio que camuflado no mapa, velho! Nossa senhora! Olha onde essa bala pegou, cara! É o que, NG? Nossa! Nooo! Olha essas balas voadoras, mano! Olha lá, estão os caras pulando, velho! Olha o cara vendo a faca arrombada! Aqui é sem mira, mano! Não adianta se esquivar! Eu vou atirar! Vamo lá! Vamos atacar o M7 ali! Vamos atacar o Mini Axel ali! Aquele cara ali! Opa! Fiquei cego! Muito obrigado, meu amigo! Muito obrigado, brother! Você é um ótimo parceiro, mano! Depois que me apresentou a sua irmã que eu quero conhecer ela! Olha o pixel que eu estou! Olha o... Ah, mano! O cara ainda está em madeirão aqui do lado, velho! Vamos murchar agora! Vamos murchar, mano! Tem um cara aqui, hein! Tô ligado já em você! Tô ligado! Olha o cara! Eita! Vamos lá do Paranauê! Eita, cuzão! Então você é do Paranauê! Eu sou do Paraná! Vamos lá! Ai! Ui! Pegar... Ah, mano! Que cara arrombado! Vai, peraí! Vamos pegar a minha arminha aqui também, ó! Vem cá arrombado agora! Vem cá! Vem cá! Vem cá, moleque! Vamo ver quem é a minha arma mais apelona, hein! Que é a sua ou que é a minha? Eu acho que é a minha, hein! Vem! Vem arrombar! Vem! Ai! Não, cara! Não, cara! Eu não curto muito! Ela é boa no... Na Burgenhal, cara! Mas nesse mapa aqui não é boa, não, mano! Vem cá arrombado! Vem cá! Pega o miniatra na sua boca, então! Cadê ele, mano? Vai com a smoke aqui! Vou passar, hein! Passei! Passei, hein! Passei, hein! Vou tentar pegar os caras de costas! Vamo lá! Vamo lá! Opa, amigo! Tudo bem? Tudo bem? Ui! Ui! Meu Deus, cara! Como que eu... Meu Deus! Acabou o bala! Peraí, mano! Acabou o bala também! Acabou o bala, caralho! Acabou o bala infinita! Acabou! Ah, não, mano! O cara salvou ele, velho! O cara tem bala infinita, mano! 23 barra 15! Não fecha, não tá uma bosta, velho! Fala tão bom, mano! O cara começa a apelar, né, mano! Boa, time! Vamo, time! Vamo, time! Vamo, time! Aqui, ó! Já achei um brother ali! Correu! O nosso travou! Meu Deus, cara! Tá difícil, mano! A gente começa tão bem, depois termina tão uma bosta, né? Vamo lá, vamo lá, vamo lá! É assim mesmo, cara! É assim mesmo, mano! O cara quer ser lenda, né? Apareceu aqui! Tem um negão vindo ali, ó! Tô um negão de tirar do chapéu! Não pode dar mole, senão você crela! É o quê? É o quê? Ah, mano! Da onde? Nosso cara não sai da base, mano! Vamo lá, clã! Vem ali, ó! Vem cá, Tony! Aparece aí! Errou! Vamo lá! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Salve aí pra você! Saia! S2 Rafa! É nóis, caralho! 25 barra 17, mano! Que freg bosta, velho! Chegou! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, mano! A gente tá morrendo demais, velho! A gente tá brincando muito, mano! Vamos jogar sério com esses caras, ó! Vamos jogar sério com esses caras, mano! Vamos jogar sério com esses caras, mano! Vamos jogar sério com esses caras, mano! Vamos jogar focado, mano! Vem todo mundo! Vem todo mundo! Vem todo mundo de mim! Vem todo mundo que eu tô bolado, mano! Pode recargar a minha arma, roubado! Pode vir pro Paranauê! 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 É a menina que tá aqui na boca dele, ó! Vamo lá! Corre, caralho! Espanha aqui no lixo! Vamo lá! Paranauê, moleque! Salvei você, meu amigo, de nada, brother! De nada, brother! De nada, brother! Ôê, ajuda caralho! Meu Deus, cara! Tô muito doente, mano, hoje! 30 barra, 18! Vamo lá! 30 de freg, já! Já melhoramos, ficamos menos ruim, né? Onde que tem, Bang? Calmou? O cara aqui já, calmou o time. Calma, time, calma, time! Pegamos mais um aqui na passagem. Não passou. Vamos entrar aqui já no fluxo, ó. Vamos entrar aqui no fluxo, ó. Pegamos um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Nossa senhora! Meu Deus, explodiu pra mim. Explodeu muito o BR. Olha o Pissing Shot agora, hein. Pegamos mais um aqui. Mais outro aqui. Aô! Explodiu minha cabeça, mano. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Desce pra acabar, hein. É nóis. Esse mapa aqui é nóis, hein. Esse mapa aqui é nóis. Que fragboss. Morri pra caramba, mano. Mas eu tava zoando, né, velho? A gente tava querendo zoar aí. A gente tava querendo da onde do zoeirão. Nossa, cuzão! O Miniac pegou no pé do cara, velho. Quase que pegava no pé do cara, mano. Ah, da onde, Berg? Nossa, isso é barra 20, mano. Morri 20 vezes nessa partida, mano. Caralho, mano. Morri pra caralho, mano. Não sei se a gente mata alguém no Miniacs, ó. Quem chegou lá. Parece aí, seu arombado, caralho. Meu Deus, mano. Agora é só morrer, caralho. Me erra, porra. Vamos tacar o Miniacs de novo, ó. Cagadas. A gente nunca... Na verdade, eu nunca mais fiz uma cagada mita, mano. Olha lá, olha lá. Olha como ele vai. Não pegou ninguém, né? O cara deu respawn na hora que cai o Miniacs, mano. Então é isso aí, galera. Pra você ter curtido o vídeo, cara. Um videozinho só pra dar uma nostalgia nesse mapa Moda Snipe. Vamos começar a jogar esse mapa Moda Snipe de novo. Porque esse mapa é da hora, mano. Então, mapas de esquecer. Espero que você curtiu. Se você quer que continue a série, deixa aquele seu like. Fortaleça pra caramba aquele seu like no canal, né? Não deixa aquele seu like. Que fortalece pra caralho. Se você quiser ser um apoiador, apoie o canal. Também tem o Ebono Styles, que é um parceiro aí também de jogos. Onde você pode comprar vários jogos por um preço bem barato. Você compra um pacote de jogos por bem barato. Então é isso. Valeu, falou. Fui.